Fala torcedor, fala torcedora, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Meu Bahia Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essa partida contra o Santos O Bahia empatou lá na Vila Belmiro, 0x0, leve a eliminatória viva Totalmente aberta para o jogo de Salvador, aqui em Salvador, na Fonte Nova Onde o Bahia domina, onde o Bahia é melhor, onde o Bahia fez seus melhores jogos no ano E tem tudo para conseguir essa classificação com o Fonte Nova lotado Enfim, a gente vai falar um pouco desse 0x0 na partida de ida Um pouco da projeção da partida de volta, eu vou tentar trazer tudo aqui nesse vídeo Mas antes de tudo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal A gente teve um vídeo que deu muitas visualizações, muitos likes, o vídeo falando sobre o Grupo City Então já deixa seu like aqui se você está chegando agora Se inscreve para quem está conhecendo o canal a partir desse vídeo Queria ter trazido esse vídeo ontem, um dia após o jogo, não consegui Mas já fica um pouco do esquenta para o jogo contra o Goiás pelo Brasileirão no sábado Então, deixa seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo Bom, vamos começar a falar do 0x0 na Vila Belmiro contra o Santos O Bahia fez um jogo muito positivo, na minha opinião Soube ler o jogo, soube ler a proposta do jogo, que o jogo tinha Era um jogo de Copa, não era um jogo de Brasileirão, de campeonato por pontos corredos Então, cabia uma estratégia diferente Acho que o Bahia soube jogar e usar essa estratégia a seu favor E, na minha opinião, a gente vai falar, eu fiquei me perguntando Será que o Bahia foi melhor que o Santos nesse jogo? E eu cheguei à conclusão que sim Porque é uma coisa você ter mais posse, ter mais jogo ofensivo No caso do Santos, ter posse, ter finalizações Jogou um pouco mais no campo do Bahia Mas não consegui seu principal objetivo, que era o resultado Eu acho que o Santos sai muito mais perdendo com esse 0x0 do que o Bahia Obviamente, o Bahia leva a eliminatória totalmente aberta, viva Pra sua casa, com o apoio do seu torcedor, onde o Bahia é melhor E tem muito mais chances de conseguir fazer um jogo muito bom e sair classificado Eu acho que o Santos não foi bem, o Bahia foi melhor no jogo Porque o Bahia, dentro da sua estratégia, conseguiu se defender bem Ter constância, o Bahia é um time que sofre muitos gols Assim, se você olhar o 3x1 contra o Curitiba Jogos no ano, vários O Bahia é mais fácil você contar os jogos em que o Bahia não sofreu gols Do que você contar É muito mais fácil você contar os jogos em que o Bahia não tomou gols Do que o que o Bahia tomou Isso mostra um pouco do quão frágil esse time é defensivamente Então, o Bahia não toma gols Consegue ter um meio campo muito sustentável Com o Rezende e a Severo Deu um equilíbrio muito positivo, defensivo para a equipe Com o Rezende jogando um pouco mais adiantado E conseguiu ter chances claríssimas de gol O Bahia teve chances para vencer o jogo Mesmo jogando um pouco mais atrás Jogando com a linha um pouco mais baixa O Bahia teve chances para decidir matar o jogo se não fosse o João Paulo Então, eu acho que o Bahia foi melhor dentro da sua proposta E foi melhor no jogo Porque conseguiu executar ela muito melhor do que o Santos A gente tem costume, às vezes, de ler o jogo da maneira Assim, do que a gente vê, né? Se o Santos foi mais agressivo Que eu nem acho que foi Mas teve mais presença no campo ofensivo do Bahia Principalmente no fim do segundo tempo Porque precisava do resultado A gente acaba Dando, assim, o mérito de Jogou o melhor para o time adversário Sendo que não foi Um Santos muito passivo Um Santos que não conseguiu Agredir o Bahia intensamente E, enfim, encaixar várias sequências De lances perigosos em cima do Bahia Não conseguiu E o Bahia conseguiu Encaixar alguns lances Em alguns momentos do jogo Bons ataques Boas chegadas Que podiam resultar em gol Se não fosse o goleiro João Paulo Que fez defesaças E outra O Bahia foi favorecido na arbitragem A gente falou A gente ficou revoltado com o jogo do Flamengo Mas ontem A gente tem que admitir E, na minha opinião, o Bahia foi favorecido No gol irregular Que o árbitro marcou Mas, na minha visão O gol do Santos foi totalmente legal Assim, o impedimento Não entendi porque ele foi marcado Apesar de não concordar Mas, enfim Né? É, tem que pontuar Mas que bom, né? Que dessa vez Foi favorecendo a gente Por mais que eu não goste muito disso Mas, enfim Acho que O resultado foi perfeito Poderia ter ganho Seria perfeito Aí sim Mas foi quase perfeito O jogo da volta Totalmente aberto 45 mil pessoas Eu acho que tem tudo Pro Bahia fazer um grande jogo Jogar do seu modo Que é um time com linha alta Um time agressivo Tentando pressionar o adversário Tentando O time tomou repertório Ofensivamente Então, acredito que tudo isso Deva se colocar em prática Não acho que esse Santos Consiga se defender tão bem assim A ponto de criar uma dificuldade enorme Pro Bahia Eu acho que o Bahia tem muitas chances De fazer um bom jogo E sair classificados sem sustos Aqui na Fonte Nova E é isso que eu espero Que a gente consiga Sair com essa classificação É muito importante Avançar pras quartas de final E a gente tá chegando Dependendo do adversário das quartas A gente tem muitas chances também De chegar sem E apesar de Ainda ser um time em construção Mas muito feliz mesmo Com a evolução do time Na Copa do Brasil Porque fez um bom jogo Na minha visão Pro jogo de sábado Pelo brasileiro Contra o Goiás Eu não acredito Que o Rezende Deva voltar pro meio campo O Renato Paiva Já disse em algumas coletivas Que principalmente O Tassiano E o Iago Felipe Jogando juntos São jogadores Que conseguem Chegar melhor No terço final do campo Ter mais presença Uma presença Pouco mais qualificada Com um passo Uma finalização Então eu não acho Que ele deva jogar Com o Rezende Acevedo Acho que ele deva jogar Com um dos dois Ou o Rezende Voltando pra zaga Que acho que é mais provável E o Acevedo Jogando com o volante E aí o Tassiano Ao lado dele O Iago Felipe até então Acho que não vem jogando bem Não vem agradando Não sei se deve continuar Ele sofreu Uma lesão No último jogo Ele saiu lesionado Com cinco minutos Ele teve que ser substituído Ele entrou Com cinco minutos Teve que ser substituído de novo Então eu não sei Nem se ele deve Ser relacionado Pra esse jogo Eu acho que o time Não vai fugir muito Do que foi A não ser isso aí No meio campo Na frente com o Cauli Biel E Everaldo voltando Arthur Salles Em três jogos Ele teve três chances Pra mostrar alguma coisa E ele simplesmente Não conseguiu dar resposta Nenhuma nesses três jogos Ele foi muito mal Acredito ainda no jogador Não acho que ele é Um jogador tão ruim assim Porque Acho que ele jogou Muito mais deslocado Do que na posição dele Que de fato é ponta Não é centroavante Então a gente ainda Tem que ver o Arthur Na posição de origem dele Com um pouco mais de minutagem Um pouco mais de calma Sem muita pressão Eu acredito ainda no jogador Mas Ele não conseguiu dar uma resposta De fato Nesses últimos três jogos Então é isso torcedores Comenta aqui embaixo O que você achou do jogo Sua visão O que você achou Desse jogo contra o Santos Estou muito confiante Numa classificação Estou muito confiante Que a gente vai conseguir vencer E avançar de fase Na Copa do Brasil Quarta de final Acho que aí Tudo pode acontecer A gente pode enfrentar Um Sei lá Um Atlético Mineiro Que apesar de difícil É um adversário Muito mais Assim Eu escolheria Muito mais Do que enfrentar Um Palmeiras Que hoje É o melhor time do Brasil Ao lado do Fluminense Então acho que Tudo pode acontecer E aí É sorteio Cair num adversário Tranquilo Entre aspas Acho que Dá pra gente sonhar Assim Chegar um pouco mais longe Mas Por enquanto Muito feliz Com esse desempenho Do Bahia Até então Na Copa do Brasil Jogo contra o Goiás Sábado Casa cheia Lotada Compareça Se você puder Ajude a gente Do Bahia A conquistar mais três pontos Acho que a gente Precisa muito Também dar uma resposta No Brasileiro Já perdemos O jogo contra o Flamengo O jogo contra o Santos No meio de semana Passado E precisamos De três pontos Urgente Pra gente poder Voltar a subir na tabela Tá Então é isso Como eu falei Deixa o like Se inscreve no canal Se você gostou Chegou até aqui Comenta aí E é nóis Valeu nação